Música PDG Zota sinaliza a decisão do Presidente da República, Nian, Rodin Dulta, Emília Pires, no Madalena, Anjam. O Presidente da República, José Ramos Horta, foi a decisão do Presidente da República, Nian, Rodin Dulta, Emília, Maria Valeria Pires, no Madalena Fernandes, Melo, Anjam, Costa Soares, e a celebração do Natal de Henrique, no Ressentolo, vai ser a decisão do Presidente da República, Nian, reta crítica a Rússia Pública, também considera a decisão do projeto do setor de justiça Timor-Leste, Nian e o futuro. Além de público, o Provedor de Direitos Humanos na Justiça, Virgilio da Silva Guterres, Lamu Canmos, promete se analisa a lei do Presidente da República, Nian, Rodin Dulta, Madalena, Anjam, Noemília Pires. A base é a lei que foi indutada a alteração, então o PDRG se analisa a lei referência, alteração, comutação, indulto, não é? A possibilidade do PDRG se analisa a fiscalização abstrata, não é? Se analisa. Agora, quando vai a decisão do Presidente, Nian, então, o Tarei, o Público, não é a reação, não é? Mas, o Provedor, não é a reação, não é o Público, não é? Mas, também, temos a coisa que questiona a competência do Presidente, Nian, O Provedor, acompanha, a reação, o Público, não é? A comunicação, a organização, a sociedade civil, serão de preocupação, onde identifica a forma e a intervenção saída, mas, também, o PDRG, não é? Antes, o Presidente da República declara, a decisão do PDRG, Nian, Rodin Dulta, Bazeia, Balei, Fom, Número, Rua Nulo, Bararijo, Rua Nulo, Recintolo, Ihalorão, Sanulo, Recintolo, Fulano, Dezembro, Tinerijo, Rua Nulo, Recintolo. Equipa Cobertura, GMN.